Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de DOS Galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Cara, faz muito tempo aí, tá, que a gente não joga aí o DOS, tá, o Town of Zombies Cara, jogo muito louco aqui, tá Ele é bem divertido, bem desafiador também, beleza, galera Tem os mapas aqui que eu vou te contar, hein, no tempo que eu jogava ali A interação também, e tem a área COOP, tá, galera Área cooperativa, e hoje a gente vai trazer aqui as novidades aí Que está tendo aqui dentro do jogo, tá No caso aqui é a atualização de Halloween, galera, ó Evento da temporada de Halloween, tá, ó Continuem as tarefas ali, beleza Então vamos ver aí as novidades, tudo Cara, considere deixar o seu likezão no vídeo aí, beleza Para fortalecer, e se você gostaria que eu trouxesse mais aí sobre o DOS, tá Tem uma conta do zero, posso estar gravando tudo de novo Fazendo uma nova playlist, tá Entre outros jogos aí também, tá, galera Beleza, deixa eu ir na restaurar o progresso, né, restaurar, deixa eu ver qual que eu estou utilizando aqui, tá, galera Agora sim, tá, galera, parece que eu estava na minha conta do zero lá e parece que ela já foi de base também, né Essa é a minha conta principal Passa do andarilho, tá Nona, eita, nois Temporada 9 já, hein, galera Tá, pega, doideira, tá Beleza, tem as missões aí para a gente concluir Deixa eu fechar aqui, tá As promoções aí do game Eita, nois Se eu perder o sinal ali, tá Vamos ver aqui, ó Quem é o estranho Quem puder ouvir isso, socorro Repita, socorro Eita, nois Beleza, galera Ó, vamos pular isso daqui Tá E aí tá o nosso personagem Deixa eu ver aqui como é que tá Olha aí, ó Recompensas pela atualização Tá, o evento de Halloween aí Onde que ele tá no mapa, hein, galera Vamos dar uma olhadinha aí Nossa Aí, ó Doces festivais É festivos, né Vamos pegar esse aqui Cara, deve ter sumido tanto de coisa aqui nas minhas mensagens Nas minhas mensagens, né, galera Beleza Se você já joga o DOS aí Que eu não tava falando pra vocês aí Deixe nos comentários Indicações De jogos que você gostaria De ver aqui no canal, tá Se eu puder trazer aí, ó Eu vou trazer para vocês Beleza Zona Aperrada disponível, tá Combate A Fazenda da Esperança Tá Tá aqui agora A Fazenda da Esperança Posso tá trazendo esses mapas Tudo, tá Beleza E vamos dar um Fale com o Arauto, né De Dambala No Abrigo Beleza, galera Eu tenho uma recompensa aqui Que eu não sei do que é isso daqui Por enquanto ainda, né A gente não sabe, né, galera Várias novidades E essa daqui, ó São os mapas Que dá para você jogar com outra pessoa Tá vendo, galera Quando você Tá a área cópia aqui, ó Dá para você jogar com um amigo Tá, ó São várias, ó Tem um bunker aqui O cemitério, né Para você jogar junto também Cara, eu não evoluí a ponte Tem tanta coisa para fazer Nesse jogo ainda Tá, galera Ó, buraco Da desolação Não dá para jogar Ó, essa daqui É a área amarela Tá, galera Essa daqui, ó Ah, eu acho que isso aqui É o ícone da área amarela E aqui é a área vermelha É isso mesmo, tá Beleza Tem várias áreas aqui Que dá para a gente estar jogando junto Ó, o entreposto Eita, eu já joguei bastante Nesse entreposto Ó, florestas também Beleza Para poder estar jogando Junto aí Beleza, galera Vamos entrar aqui na base agora Deixa eu só ver Olha a cara do bonitinho, manso Tá, galera Ha, ha Level 85 Tá, galera Carambolas, hein Certo? Olha, deixa eu aumentar Essa nossa vida aqui Que o barato está louco ali, né, mano Ó, deixa aí Vamos fechar E vamos entrar na nossa base Vou colocar aqui, ó Para ver se tem alguma novidade Aqui sobre o Halloween Tá, galera Ó, chegamos aqui na base Conclua tarefas E receba prêmios Todos os dias Pau de herói Para resgatar Faça até descompras De qualquer valor Ah, entendi Isso aqui, ó Né Tiqui-tiquim Tiqui-tiquim Compra, compra, mano Compra um pouquinho aí Pra tu ganhar mais Né, velho Obter recompensa A gente já pegou, tá, galera Agora vamos ver Aonde que tá Esse bonitinho manso aqui, ó Essa é a minha base Tá, galera Olha aí, ó É a sensação do momento, tá Vamos conversar com ele aqui É esse? Ó, é esse aqui, tá, galera Que a gente vai ter que conversar Olha lá Conversar aqui com ele aqui Aralto Viva da serpente Eita Lembre-se Não só o Halloween Tem presentes valiosos Participe do desafio E mostre que Estamos certos Sobre você Né, galera Mas faça um teste antes, ó Antes Mate Cabeças de abóboras No bosque silencioso Ou no deserto Ou no deserto de ferro Tá, ó É, veja O que eles fazem Falo com você depois Tá, galera Então tem uma tarefa Aqui pra gente Aqui, ó Olha a recompensa Aí de Halloween Tá Ó, bonitinho Ali, né, galera Tá, sensação do momento Aí, beleza É, o premium Aí, tá, galera O valor aí do premium Se você quiser Obter ele, tá Beleza E aqui, tá Ó, como é que Ganha pontos Isso aí, ó Matando inimigos Nos territórios Tá vendo, ó Alces, torretas Não contam Tá, não são concedidos pontos Por matarem inimigos No banquearque Tá Quem encontrou Pontos extras Matando, né É Atacos, altares Buraco, desolação São os lugares mais perigosos Aí, tá Ó, no cemitério Esquecido Esquecido Matando as noivas Sinistro E aqui Olha aí, ó Disponível uma vez É Em dia Na janela do evento Né, ó Titãs na loja Tá Pontos de eventos Ganham Coletar Recursos Automaticamente Não contam Tá Beleza E olha aí As recompensas Entendido Tá, galera Deixa eu ver aqui Acho que tá com a arma Boa Vamos lá no No bosque silencioso Galera Deixa eu colocar Essa arma aqui, ó Tá Colocar essa pistola aqui O arco Vamos no de arco e flecha Né, galera Beleza Se bora Tô com a Mano, eu tô bem simples Aqui mesmo, tá Essa mochila que eu ganhei Ainda, né Bastante tempo atrás Aí, muito boa E aqui a gente tem O esquema de aliado Tá vendo, galera Eu tenho que contratar Novos aliados Ali, ó Você viu que eu tinha um cachorro E agora tem outro Carinha que tá ajudando A gente aí, né Vamos lá Beleza Tarefas feitas Tá, ó Mate papas Defuntos Em zonas verdes Tá Mate cabeças de abóboras E na Ó, tá vendo Tem várias aqui, ó Nas zonas verdes Pra gente poder tá concluindo As missões que apareceu Aqui, ó Beleza Vamos ver se a gente conclui Tudo isso daqui E essa é a recompensa Ao concluir as tarefas Tá, galera Ó, tem até uma super arma Aqui, hein Tá legal Anel amichone Galera Qualquer semelhança É mera coincidência Né, meu Deus A casa seteada Esse aqui é evento normal Beleza Ó lá Recebe um Opa Oficial O que que é isso, mano Fala das forças especiais Do exército citadino Segunda lista Compilada Pelos comissários Do exército citadino Você provou Seu valor Eita, nós Serei breve O exército Precisa da sua ajuda Você terá todos os detalhes Quando me encontrar Pessoalmente No posto avançado Por favor Venha o mais rápido possível É uma emergência Câmbio Né, galera Beleza Ó Conquistador de territórios Um pacote ali Barato pra você Né, galera Olha, eita Vamos vir aqui Tá vendo, ó A cabeça de abóbora Dá pra gente poder Tá indo de bicicletinha Né, né Mas eu vou estar Correndo aqui, galera Bem legal mesmo Vamos lá Concluir Esses objetivos aí Beleza Ó, vamos lá Ó, tá vendo Dá pra gente jogar Com mais alguém Tá É Ou jogar Sozinho Aqui Tá vendo, galera Que legal, mano Só que aqui A gente precisa Criar um esquadrão Tá, ó Aqui é o seu ID Você pode estar Compartilhando com outra pessoa Ó, tá vendo, ó Palete Convidar Beleza Convidar pro chat Pode estar Convidando aqui Beleza Mandando aqui As informações Deixa eu mandar um Deixa eu ver se tem alguém aqui Salve, galera Sucesso Será que tem alguém online Aqui, galera? Ó, isso aqui Que deveria ter no last day Né Pelo menos o chat Global, galera Pra você se... Né Pá Tem, né Tem alguém ali Caraca Olha lá Tal Assisto ele Tá aqui no chat Que legal, né Bacana Beleza, galera Vamos entrar aqui Ó, você tá entrando No local no modo solo Não terá um esquadrão Vamos lá Entra aí, né Galera Bora É só pra explicar Pra vocês aí Que dá pra jogar junto Tá Aí se você tem um amigo Que tá querendo jogar Você compartilha com ele A sua ID Entra no mesmo esquadrão E vai formar junto Aí, galera É feito do Halloween Né, mano Beleza É isso que eu vivo Falando pra trazer No last day Tá, galera Primeiro Ó, tem uma caixa aqui Ó Que que é isso Assista um vídeo pré-guerra Para coletar As ocupências Do container Tá Beleza Ah, tem isso daqui Tá, galera Beleza Deixa eu assistir isso daqui Pra ver o que a gente vai ganhar Beleza, galera Então vamos ver aí, ó Eita, nós Até que tá bom, tá Que é um parbizinho Bacana, né, galera Deixa eu tirar isso aqui Da tela aqui Pra não ficar atrapalhando Tá, ó Temos ali Que que é aquilo ali É um alce Não conta pontos Tá, galera Cadê o... Mano, eu tô acostumado Com o mapa aqui Faz tanto tempo Que eu não vim aqui, ó Beleza, galera Ai, garoto Vai lá, mano Beleza Vamos lá Fazer a iluminação Dos bonitinhos Manzinha, louco Não conta pontos, né Caraca, você tá vendo O maluco ali Fortalecendo, galera Ó, tem... Opa Já era Não morreu não Cinzento, tá, galera Beleza São zumbis aí, ó Até ele Vamos ver o que tem De interessante aqui, galera É, requer aliado Diferente Eu não tenho ele É, não pode abrir A carga especial Eu não tenho, tá Beleza Tem que pegar um novo aliado Aí, tá, galera Tá vendo que tem caixas Diferentes aí Pra gente poder tá É... Abrindo aí Certos recursos Olha aí, sucesso Deixa eu ver se a gente Já concluiu aqui, né, galera Olha aí, ó E dá pra colocar o cachorro Pelo menos eu tenho esses dois, né Tem um monte de gente, hein Nossa, lotado Tem um grupo de idosos aí também, tá Galera Eu não desativei ele não Mesmo eu não estando jogando Se você... É... Se você tiver alguma dúvida Beleza É só deixar aí no... O quê? Requer machado, tá Vamos ver se a gente consegue fabricar Uma machadinha aqui, galera Beleza É... E o jogo também Ele não tá travando, né, galera Será que eu tenho? Tenho, tá Antigamente eu tinha parado De jogar ele Né, porque Ele... Deixa eu ver Esse aqui Ele tava travando Pra caramba, tá No meu celular Né, galera E agora eu tô jogando no PC Baixei o emulador aqui Tá super, hiper, mega Atualizado Né, parece que ficou legal Então recolhemos um pouco Aqui já, tá Olha lá Cabeça de abóbora, galera Foi de base Peraí que tem um lobo aqui, ó Tropou alguma coisa? Cabeça de abóbora? Não, só pontos, tá Pra gente poder tá pegando aí Vamos circular mais pra cá Olha aqui, ó Papo defunto Já era Eliminação realizada com sucesso Tá, galera Qual que é as missões aqui? Bateu o posto Tá Né, que tem aquelas missões lá Pra gente poder tá concluindo Deixa eu pegar essa água aqui, galera Tomar água E... Aí, caroto Blup, blup, blup Haha Vamos vir aqui Ó o cachorro Vai lá, cachorro Dá uma mordida nele, velho Ih, ele é o cachorro Mano, coloca Quando você viu Ele foi dar uma mordida Ele é o mano Vamos lá Vamos vasculhar tudo por aqui, galera Fazer eliminação de todo mundo, né Esse já foi de base também Cadê os cabeças de abóbora? Eu tenho a leve impressão Que pra poder matar eles A gente vai ter que ficar Reiniciando o mapa aí, né, galera Ó lá Tarefa concluída Tá Ó o alce Não, não vou matar ele não Não falta ponto, né, galera Mas falta pra XP Ó lá Mais um cabeça de abóbora, galera Vamos vasculhar Ó, toma Aí, garoto Sucesso Olha lá Beleza Tarefa concluída Agora vamos entrar Ó, mais um cabeça de abóbora, galera Aqui tá facinho, hein Ó lá Tarefa concluída Beleza, galera Nova missão Vá até o mapa geral A gente já concluiu tudo Tá Só que deixa Vamos entrar nesse porão aqui Pra ver o que tem de interessante, galera Não, porão Explorando as áreas Eu não sei se o som do jogo tá muito alto Eu espero que não, tá Não, não Galera, tá curtindo aí, mano Deixa o like pra fortalecer Que é só sucesso Beleza Ó É, aqui vai ser normal mesmo Porãozinho normal Faz tempo que eu não entro no porãozinho ainda, galera Olha aí, ó Beleza Bem divertido mesmo Imagina você jogando junto aí, galera É... Com seu amigo, né Você, seu amigo E o aliado, né, galera Eita, não esqueci Aliado aqui Foi o primeiro aí Que eu peguei, ó Ó o lenço umedecido, galera Tá É, mano Esse pessoal fica fazendo É, cara Esse jogo aqui Ele pegou tudo O que deveria ter no last day E adicionou, tá, galera Área pop O lencinho umedecido, tá Várias outras coisas aí Interessante E ele trouxe pra cá, né, galera Ele escutou aí, tá Vai Se o jogo não tem como ser um multiplayer Total Coloca uma área copa aí, véi Não, não, galera Pra você poder estar jogando aí com um amigo seu, mano Entendeu? Tá interagindo Coloca um chat Não Você viu O jogo colocou um chat global, mano Você consegue conversar aí com outra pessoa Vamos ver se eles responderam aí Vou sair aqui do mapa E olha aí, galera Beleza Arauto Os espíritos me informaram, né Que os cabeças de abóbora estavam mortos Você já pode ir ao acampamento Noivas da Serpente Enfrentar inimigos mais fortes, né As celebrações estão a todo vapor E muitos desafios aguardam você Conclua todos eles para receber os presentes mais valiosos do Halloween, né, galera Olha aí Recebemos novas tarefas aí Tá vendo, ó Mate cabeças de abóboras Mata os papas defuntos Corte abóboras gigantes Ganhe pontos de Halloween nos territórios E olha aqui Mate as noivas, hein, galera Cara Muito legal fazer essas missões aqui, beleza Evento temporada de Halloween Tá Vou mostrar aí, ó Eita nóis, galera do céu Olha como que tá perigoso este local, tá Preparativos do Halloween Pega o seu prêmio Tá, ó Completa Tá Ficou faltando algumas aqui para a gente concluir Tá vendo, galera Aí a gente vem aqui Ó Pega o seu prêmio A gente pega ele Ó o passe Eu nem tinha visto o passe, né, galera Olha aí o passe, ó Bem legal mesmo Caraca, já tá no passe 9 Eu gravei o primeiro e o segundo, galera Nossa senhora Doito Beleza Então eu vou ficando por aí É Eu espero que você tenha curtido, tá, galera Considera deixar o seu likezão aí Para fortalecer que ajuda demais, né Aí a loja aqui, o depósito, tá Vamos ver aqui Vamos pegar esse aqui Esse que suma, né, galera Olha aí as premiações E eu te vejo aí no próximo vídeo Se você curtiu aí Não vai embora com o likezão não Deixa o likezão aí Para fortalecer, tá Deixa eu pegar a recompensa aqui também Cadê, ó Ó Tá vendo, ó Obter recompensas Muito bom, tá Foi no depósito ali de novo As nossas recompensas, né Vamos abrir aí Antes de a gente poder estar finalizando Esse vídeo aí, né, galera Entrando no grupo aí também, tá Beleza Tem a galera aí É A gente pode estar conversando Tirando suas dúvidas aí, tá, galera Beleza Aqui tem a galera Ó Tá jogando aí constantemente, né E pode estar ajudando aí também você Você também pode estar ajudando Outro amigo aí, né, galera Beleza Então Tudo junto Grande abraço E fui Valeu Tchau Tchau